Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros capos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer O que sinto Andar por aí Sem rumo no mundo Distante de tudo Distante de tudo Mas e se foi eu que errei Só me desculpa be Tu conhecei Tu conheceu meu pior lado E ainda me ama E por quantas vezes diz que eu vacilei Hoje eu só dedico meu tempo E multiplica a grana Não adianta me procurar Não adianta me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros capos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Logo eu que amo ser o melhor de tudo Imagina quanto dói ser tão ruim pra você Meus dois amores disputando atenção Você ou minha carreira qual que vai vencer? A dor de ser tão insuficiente Seus pra sempre acabaram depois de me conhecer Eu superei todos os amores da sua vida Curei feridas antigas e acabei criando novas Me desculpa amor Dói demais Só admitir que só o amor não é o suficiente Não resolve tudo Dói demais Eu queria tanto ainda Consegui fingir que não te amo Essas vadias não são boas o suficiente Pra me fazer te esquecer Me sinto pequeno ao seu lado E esses caras na sua DM Pra me alcançar ainda precisam crescer Precisam crescer Eu tenho a senha Te satisfaço em tudo Só não consigo te dar uma vida tranquila Oh coração Imagina quanto dói ser tão ruim pra você Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o forte é que eu sempre volto atrás Todos os sinais Penso em você Penso em você Tchau 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 Tchau